Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cabra Gaming Brasil, estou trazendo o modo história novamente de Marvel vs Captain Infinity Vamos continuar o nosso modo história, só lembrando aquele Ultra Mega Power super inscrito Já fica aquele like no começo do vídeo para fortalecer e vamos velho, está muito legal o modo história Vamos aqui, Torre dos Vingadores Onde? Chegaram Ah cara, espera só sua mamãe e o papai O Titã está livre Olha o tamanho dele perto do Thanos É uma longa história Perdemos a Joia da Alma Ela está em posse do Messias Negros, Jedha Ele criou um simbionte alimentado por milhões de almas Fiz o ruim Ah, acho que encontramos a Joia perdida Com o demônio e seu bichinho Onde? Eita A luta está tensa aqui Quem é? Eu sinto mais joias Sim, o poder delas Salvará este mundo deplorável Nossa, esse maluco é muito forte Eita Olha o tamanho do Venom Caramba Podia ter vindo de elevador Tudo bem, alguém tem mais alguma notícia ruim para dar? Stark, é a Capitão Marvel, câmbio Na escuta, Carol Na escuta, Carol Positivo E estamos com um problema O Arrum explodiu seu núcleo Com o dedo vírus Ele está indo em sua direção Um ponto de impacto projetado Um quilômetro e meio ao norte de New Metro City Conveniente Essa tecnologia é diferente de tudo que já vimos Usamos tudo que temos E nem sequer sofreu Arrum Faça o que puder Se o vírus atingir a Terra Entendido Stark Stark, câmbio Finalmente Finalmente Diga, Capitão Estamos com a joia do tempo Já estamos próximos de chegar em 7 minutos Chega em 3 É, está tudo dando errado nos caras, velho Temos que deter aquela coisa Os simbiosos são vulneráveis a vibrações de alta frequência Um gerador de ruídos Sino da igreja Esse aqui não é um bairro com sino Saquei Não, calma Ih, pegou o Homem-Aranha Quase que ele vai virar o Homem-Aranha preto Ah cara, de novo não Ele virou o Homem-Aranha com a roupa preta, velho O Venom vai tentar possuir ele Agora se ele virar contra nós vai dar ruim A umbrela A mistura, né A inteligência artificial e com a umbrela, né Que a gente sempre conhece Vamos lá Vamos lá, se o load fosse um pouquinho mais rápido Talvez a gente conseguiria, né Fazer uma dinâmica maior Vamos ver o Homem-Aranha com a roupa preta Será que a gente vai lutar com ele ou contra ele Eu cuido do grandalhão Vocês ajudem o garoto Contemple minha obra-prima Você será o primeiro a acertar sua alma Eita, vamos lutar contra o Homem-Aranha E o bichão lá, atacando lá Mano, da hora que dá pra ver Ele tá lutando realmente contra o Chris Olha o Chris correndo dele lá Caramba, mano Vamos soltar o especial Ai, 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 ai Ai, deu ruim Caramba, mano Tá apelando, hein, velho Peguei Toma, nossa Homem-Aranha tá apelando demais contra a gente, mano Caramba, mano A gente vai perder o Homem-Aranha, hein, velho Ai, defende, defende Nossa Perdemos o Homem-Aranha O Homem-Aranha é muito forte, velho Ainda mais ele quer essa roupa preta, mano Vamos pegar um continuinho aqui Peguei, peguei Boa Caramba, tá difícil, mano Aí, comercial, vamos ver se pega Não pega nada Caramba, velho Ai, deu ruim Ele pegou a gente Quase Eu peguei ele agora Ai, deu ruim, deu ruim Não, 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 não Peguei, peguei, peguei Peguei Pental especial Calma, calma Calma, calma O Homem-Aranha O Homem-Aranha O Homem-Aranha O Homem-Aranha Amiguinho da vizinhança Esqueceu Boa Caramba, que cara chato, velho Não, 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 não Ai, velho Mano, que difícil Calma Peguei Peguei Boa 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 Ai Ganha Ganha Não, 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 não Não deixa Ah, velho Se você vai só dele Agora é o meu Peguei Boa Boa Ganhamos dele Saí Que difícil, velho Barulho, né Filho da Leve a joia pra torre Vai logo Eita Vai dar ruim Quem foi? Ih, vilão Vocês podem ter escapado Do simbiótico Mas não escaparão de mim Entregue a joia Me deixarei que fique com sua alma Se eu ganhasse um em troca Toda vez que me disserem isso Chegou o recorde Bota o que era o fantasma Jedha Acabe com isso, por favor Os humanos não são São o rebanho que nos alimenta Isso é apenas uma redução de manada Você sofrerá a agonia de todos Da hora Sofrer? Eu a desgustarei Nossa, agora vamos lutar Acho que a gente vai enfrentar o... A gente vai controlar o motoqueiro fantasma Contra o Jedha agora E a morga, né Até o load ir, né Vamos esperar que o load vá um pouquinho mais rápido Para a gente tentar ajudar aqui Porque está osso Vamos lá A soma que você tomou Seu Jedha Eu farei com o que pague por elas em agonia Diga-me, demônio Você está pronto para pagar seus pecados? Oi, vamos controlar a morga aqui A morga é legal, velho Ela é bem forte, mano Especial dela Aí, ele me pegou Nossa, que bicho apelão Especial Nossa, ele voou para cima Ele voou para cima Nossa, que legal É claro, vai voar para quê? Para baixo? A não ser que ele esteja em cima Ele moraria para baixo Vamos lá Boa, 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 boa Vamos pegar o motoqueiro fantasma Ai, ai, ai Peguei Ah, ele voou a joia do infinito Ele voou a joia da alma Boa, 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 boa Ae, especial dele Nossa, ele tirou o meu especial Ai, ai, errei o botão Defendi Vai, vai, vai Ae, desceguei Boa, 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 boa Emenda, emenda Perdeu o Playboy Derrotamos o Geda Velho, que treta essa luta contra ele É nóis Stark, dá para dar uma ajudinha aqui? A cavaleira está, a cavaleira está a caminho Chegou Hulk Muito bem Muito bem Se não posso acabar com o corpo Arrancarei sua cabeça Vocês podem ficar com o resto Ele fugiu É isso aí É melhor correr mesmo Eita Já estou estranho Ah, e aí pessoal Stark, pensa rápido Ah, Capitão Eu não trouxe nada para você Estamos atravessando a ionosfera Vamos tentar neutralizar Carol, o sinal está falhando Repita A tentativa fracassou O núcleo entrou na atmosfera Não há mais nada O que posso fazer? Retorne para a cidade Precisamos da sua ajuda Entendo Sinto muito, Capitão Que opção nós temos? Vejamos Vejamos Morte por explosão Morte por vírus Morte por simbionte Estou todas juntas Ah, para o inferno com isso Cansei de ser babá Nova, Major Estou pronto Estou chegando Sim Há uma maneira Se estiver disposto A confiar em mim Mano, dar a joia Para o Thanos É arriscado demais Eita Opa Eles se regeneram Muito rápido Muito forte Esse bionte Velho Rocket Precisamos do X e do Zero Aqui agora Estou cuidando disso, Capitão Ih, deu ruim Capitão, temos companhia Nossa Que da hora Velho Droga Protege a joia do tempo Velho Que 13 O maluco foi aparecer Na base Mano Agora vamos controlar Capitão América Né, velho Caramba Que Mano A história Está muito da hora Velho E os gráficos Estão bem bonitos Também Mano Que legal Caramba Que da hora Velho Os gráficos Estão lindos A história Está muito boa Aperte LB Para fazer Uma onda infinita Tá Para fazer Uma onda infinita Vamos lá Vamos ver Ok Vamos lá Ah Eu toco a joia É, está certo A joia do tempo Está comigo Então posso usar O poder dela Entendi Capitão Ai Eu tenho que esperar A barra da joia Para poder usar Entendi Nossa Ai Depende Me pegou No Ó Agora não né Fih Não é toda hora Também não Que você vai conseguir Quero Boa 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 Capitão Boa 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 Hadouken! 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 Goia do tipo! Ae! Vamos dar joia do... A nossa pagou agora! Hadouken! 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 Boa! 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 Derrotamos ele! Finalmente! O inimigo do meu inimigo é meu amigo, não é? Mas você, Capitão, é a exceção que confirma a regra! Eita, atacou o Capitão! Não! Ih, está controlando o Rio! Tomei! O poder é uma pena que... Tem que destruir! Intrigante! Ah, é o Hadouken! Ih, o Thanos entrou na luta! Eita! O Rio estava sendo... Estava ficando possuído pelo... O Hadouken, né? Esqueci o nome da Technic! Agora ele... Agora ele... Agora ele arrumou pra cabeça! O Titã louco está contra ele agora! Vamos, Thanos! Esses dias eu estava xingando o Thanos, velho! Esses dias eu estava xingando o Thanos, velho! Agora eu estou falando... Vamos, Thanos, mano! Juntos dos Vingadores, velho! Tomei! 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 Me pegou! Tomei! 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 Todos estão... Tomei! Calma! Tomei! Eu estava na defesa, mano! Calma, velho! O louco! Tomei! Tomei! Eu tô pegando, mano! Vamos, Thanos! Tomei! 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 boa 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 Boa! Pega nóis! Mano, ele defende tudo, velho! Boa! 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 Tem que me virar com o poder aqui! Já era, perdemos! Caramba, que difícil, velho! Vamos pegar o continue, né? Ai, ai, ai! Nossa, velho! Que ataque da hora dele! Caramba, velho! Calma aí, velho! Interest! 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 Boa, boa, boa! Boa, vai, vai, vai! Aê! Caramba, ele defendeu, mano! Aê! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, quase que vou pegar! Aê! Eu não tenho a cabeça! Ué! O que você leva? É! O que você leva? Eu vou... Eu vou pra frente. É porque o Thanos é lente, mano. Eu preciso chegar mais perto dele pra poder atacar. Boa! 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 Ai! Boa! Calma. Toma! Toma! E agora? Caramba, velho! Não! Tem aberto ainda, velho. Boa! Derrotamos ele, finalmente! Beleza, Thanos! O Thanos está aprontando ainda, mano. Precisamos das joias aqui, agora! Aranha! Velho, que treta tá, mano! Tá difícil aqui a bagaça, hein? Chegaram! Eu sei lá se eles vão dar a joia pro Thanos, mano. É arriscado pra caramba, hein, velho! Ih, tá chegando! E aí? Dê a joia pro X! Dê a joia pro X! Definitivamente o seu color! Boa! Essa cor fica perfeita em você! Os três, é isso? Preparar para disparar! Eita! Que da hora, mano! Que muito legal, velho! Dr. Strange! Você pode ir direcionar? Claro, Capitão! Eu tenho ela em mão! As três joias! Caramba! Que da hora, velho! Olha aí! Agora! Nooooooo! Explodiu o núcleo do Chimby Onst, mano! Só que o veneno vai correr ainda, né? O vírus vai correr pela cidade! O vírus Sigma, é tarde demais! Eles derrotaram, Capitão! Eles apagaram! Reino Desolado! Rapaziada! Vamos ficando por aqui! Depois dessa super luta aqui, mano! Desse super poder combinado do Mega Man, do Zero e do Homem de Ferro! Vou ficando por aqui! Bastante like, bastante comentário! Rapaziada! Deixa que vocês estão achando da série! Muito obrigado por tudo! Até o próximo vídeo! Valeu! Falou! É nóis! Fui! 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 Fui!